Eu te conheço que não me encher o Teu amor Por R$%&Do быстро eu me encher A peers de origem roda Quem tá onça na idade não me põe Eu não vejo mais minha caixa Porque eu só vejo a dor Porque eu falo que eu falo Eu não vejo mais minha caixa Eu não vejo mais minha caixa Eu não vejo mais minha caixa Fala aí, Cristiano Eu não vejo mais minha caixa 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 Se inscreva. Se inscreva.